Olá, bom dia pra você. Segunda-feira, 17 de abril. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo trabalha para aprovar a reforma da Previdência, considerada imprescindível para garantir os direitos das gerações futuras. Neste domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com a base aliada para fechar o texto da reforma. Vamos então falar com a repórter Thaisa Dias, que tem as informações ao vivo pra gente, direto do Palácio Planalto. Oi, Thaisa, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos. Esse encontro foi ontem à noite no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer fez uma reunião técnica com parlamentares e integrantes do governo para discutir a aprovação da reforma da Previdência. O parecer do relator, a proposta enviada pelo Executivo à Câmara dos Deputados, deve ser apresentado amanhã. A repórter Gabriela Noronha acompanhou a reunião e tem as informações. O domingo de Páscoa foi movimentado no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer recebeu ministros e parlamentares para discutir a proposta de reforma da Previdência Social. Durante a reunião, eles trataram de alguns pontos que devem sofrer alterações no texto original, como as regras de transição para o novo regime e a aposentadoria de professores e policiais. A proposta de emenda à Constituição de Reforma da Previdência está em análise no Congresso Nacional. A previsão é que o relator Arthur Maia apresente o parecer nesta terça-feira. O deputado já anunciou que fará mudanças em pontos do projeto original enviado pelo governo. Nós vamos apresentar o nosso relatório no primeiro momento para a base do governo, os pontos que foram modificados, mostrando claramente que nós tivemos a capacidade de absorver tudo aquilo que foi reivindicado pelas bancadas com que eu conversei. Em seguida, teremos também uma reunião com o presidente da República e os senadores da base, onde também vamos mostrar aos senadores o quanto já foi acertado, o que consta no texto. E o presidente Marum, como ele já disse, estará convocando uma reunião da comissão especial para que se faça a leitura do relatório na terça-feira e com isso esperamos que já na outra semana tenhamos condição de votar o texto na comissão. A reforma no sistema de aposentadorias e pensões foi proposta pelo Poder Executivo e prevê idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres e no mínimo 25 anos de tempo de contribuição. A reforma vai respeitar os direitos adquiridos, de quem já possui idade e tempo de contribuição para se aposentar pelas regras atuais e de quem já está aposentado. Mesmo com a apresentação do relatório nesta semana, a expectativa é que a comissão especial volte o texto somente na próxima. Durante a reunião no Palácio da Alvorada, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassari, voltou a defender a necessidade e a urgência de se fazer a reforma da Previdência. Acho que as coisas estão indo muito bem. A reforma tem como base o fim dos privilégios, tem como base também a preservação das pessoas mais pobres, mais vulneráveis e também, evidentemente, o equilíbrio das contas públicas. Então é preciso que a gente tenha essa responsabilidade, esse cuidado e fazer com ousadia, com coragem. O presidente Michel Temer tem demonstrado isso ao longo de todo o seu governo, para que a gente prepare o país para o futuro. E hoje o presidente Michel Temer tem reunião aqui no Palácio do Planalto, às 11 horas da manhã, com o ex-ministro do Tribunal de Contas da União e atual presidente da Academia Cearense de Letras, o Biratã Aguiar. Renata, com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações ao vivo. E o mercado financeiro estima a inflação oficial para este ano em 4,06%. É a sexta redução seguida prevista pelos especialistas. A estimativa já está bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa para a taxa básica de juros foi mantida em 8,5% ao ano. A projeção para crescimento do PIB foi reduzida de 0,41% para 0,40% em 2017. E olha, com a decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, de reduzir a taxa Selic na semana passada, os principais bancos brasileiros já anunciaram queda dos juros cobrados, como no crédito pessoal e no financiamento de veículos. No Banco do Brasil, a redução mais expressiva foi para as linhas de crédito imobiliário. Foi a quinta queda consecutiva dos juros e a maior desde março de 2009. A decisão do COPOM foi justificada com bases nos sólidos indicadores recentes da economia brasileira. A inflação no país, no primeiro trimestre de 2017, atingiu seu nível mais baixo desde o plano real. De outubro do ano passado até abril deste ano, o Banco Central cortou 3 pontos percentuais nos juros. No período, a Selic caiu de 14,25% para 11,25% ao ano. A Selic é uma taxa básica e isso significa que ela é utilizada para definição dos juros cobrados em toda a economia, seja em financiamentos e empréstimos, na concessão de crédito ou mesmo em aplicações no mercado financeiro. E um dos resultados esperados com a queda na Selic é justamente aqui no setor imobiliário. A tendência é de maior procura por imóveis no país. De acordo com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal, isso vai ocorrer porque os investidores devem migrar de aplicações que têm a Selic como referência, já que o rendimento passa a ser menor e existem riscos para, por exemplo, a poupança, que tem uma remuneração fixa por ano. E com mais recursos na poupança, o setor imobiliário pode receber incentivos extras. Os agentes financeiros na área do mercado imobiliário que acessam o saldo da poupança para proporcionar os créditos imobiliários, vamos ter essa oferta. E isso vai favorecer bastante o mercado imobiliário, principalmente para as pessoas que estão interessadas em ter acesso a um crédito imobiliário. Para este economista, taxas menores significam maior consumo e mais produção em todos os setores. Isso porque com juros acessíveis, fica barato tomar um dinheiro emprestado ou fazer um financiamento para ampliar um negócio, fazendo a economia girar. E ele defende que os juros podem cair ainda mais caso o Brasil continue arrumando as contas públicas. As reformas ligadas ao setor público e também as ligadas ao setor produtivo no sentido das reformas microe econômicas, elas melhoram o ambiente de negócios, reduzem os custos do setor produtivo e criam, portanto, condições para uma redução mais forte da taxa de juros, da inflação e de retomada do crescimento da economia. E começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. Até o dia 26 de maio, mais de 54 milhões de pessoas devem ser imunizadas. Este ano, a novidade é a inclusão de professores das redes pública e privada como público-alvo da campanha. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais um debate sobre a reforma da Previdência, desta vez em Brasília, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri